Olá amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos chegando na cidade de Sales, Sales que é banhada pelo Rio Tietê. Vamos conhecer as prainhas, vamos conhecer os principais pontos turísticos da cidade. Vamos mostrar tudo para vocês. Esse é o pórtico de entrada da cidade, muito bonito por sinal. Cristo nos recebendo de braços abertos. Vamos aqui pela via principal da cidade. Você que ainda não é inscrito no canal, aproveite para fazer a sua inscrição, deixar seu like, compartilhar o vídeo se achar que ele foi bacana. E vamos conhecer a cidade de Sales. Estamos aqui na região de São José do Rio Preto, no horizonte. Encontramos essa cidadezinha aqui, escondida aqui no meio do noroeste da cidade, do estado. Do nosso lado, já estamos vendo aqui o campo principal da cidade. Vamos mostrar esse campo para vocês aqui. Campo aqui da cidade de Sales, azul e amarelo. Vamos seguir até o centro da cidade. Aqui é a Praça de Esportes da cidade de Sales. Campo, Campo Gramado, arquibancada, arquibancada bacana ali. Aqui ao lado do estádio tem o ginásio também. Aqui é a Avenida Sebastião Batista Siqueira, na cidade de Sales. Estamos chegando aqui, passando ao lado do ginásio de Esportes. Nelson Bertone. O ginásio de Esportes, Nelson Bertone. Terminal do Goviário, também aqui do lado. Termine uma fez. Avenida Amigo Sales. A cidade tem aproximadamente 6.500 habitantes. Um dos meios de transporte utilizados aqui pela população é a bicicleta. Vamos conhecer as praias que tem por aqui. Essa cidade fica a 456 quilômetros da capital. São Paulo, São Paulo e ela tem 101 anos. A cidade de Sales que é conhecida como paraíso tropical em virtude das praias artificiais nas margens do Rio Tietê e Servinho. Aqui temos um portal Richelieu. Richelieu parece uma palavra francesa. Vamos adentrando aqui para conhecer uma dessas praias tão faladas. São praias de água doce. Também muita plantação, muitas fazendas, muitos sítios. O gato deve estar sofrendo um bocado com essa seca que está aqui na região. Estão chegando já na praia. Estão chegando já na região do Rio Tietê e o Rio Tietê e o Rio Tietê e o Rio Tietê. Temos muitas informações para poder passar. Mas o que vai valer vai ser o visual. Estão chegando já na região do Rio Tietê e o 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 Rio Tietê. Estão chegando já na região do Rio Tietê e o Rio Tietê e o Rio Tietê. Estão chegando já na região do Rio Tietê e o 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 Rio Tietê. Estão chegando aqui na praia. Vamos ver como é que funciona aqui. Entrando aqui parece que é comprada. Mas não tem ninguém na portaria. Vamos ver como é que funciona aqui. Vários quiosques aqui. Vamos ver o YouTube o Rio Tietê e o Rio Tietê e o Rio Tietê e o Rio TietêES. e pelo que eu percebi ali na entrada, isso é pago, mas eu acho que deve ser mais aos finais de semana. Aqui a gente já avista algumas pessoas fazendo um churrasco, são poucas pessoas hoje, que é uma sexta-feira. São vários quiosques, já estou vendo aqui o de número 30. Então aqui tem alguns preços, eu não consegui identificar ali na portaria, mas é cobrado a entrada. E aqui a gente vê o Tietê, a chamada prainha aqui de Salles. Ali tem um mirante, são várias praias. Vamos ver ali o que tem uma obra do governo do estado ali. Foi feito aqui na orla, na praia. Ali vocês vão ver o nome, que é difícil de pronunciar. E cheio de eu, foi feita uma iluminação e o calçamento de toda a orla. Dá a impressão de mar, né? Mas é o rio. Acho que é aqui em Salles. Temos um playground ali em cima, tem uma lanchonete central ali ao meio. Uma surpresa pra gente que não conhece bem o estado de São Paulo. Em São Paulo tem várias surpresas. Essa é uma surpresa agradável. Chegamos aqui na prainha de Richelieu. Aqui atrás tem um restaurante central, praiglaude, vários quiosques. Aproximadamente 50 quiosques. Tem só um grupo de pessoas ali fazendo um churrasco. Hoje é uma sexta-feira. O movimento tá mais tranquilo. Aqui a entrada de veículos e ônibus. São pagos. Ali mais um grupo fazendo churrasco. É o fundo do Tietê. Espaço bem bacana aqui. Hoje Passamos pela portaria. Não tinha ninguém Pra Pra gente pegar informações. Mas Foi tranquilo. Entramos Aqui foi feito um novo calçamento. Iluminação. Você pode ficar aqui até umas oito horas da noite, né? Fazer caminhada. Ali tem um mirante. Muito bonito. Preiglaude fica ali no fundo. Espaço bem bacana aqui em Sales. Cidade próxima a Novo Horizonte. Próxima a São José do Rio Preto. Transporte aqui também, ó. Bicicleta. Todo mundo usa. Aqui é o Prédio da Prefeitura de Sales. Secretaria de Educação. Ao lado tem uma escola municipal. Ali é a Praça da Matriz aqui de Sales. Aqui é o Um comércio que funciona aqui do lado. Centro comunitário. Vamos ver aqui a Praça principal aqui de Sales. Bem arborizada. Bem conservada. Aqui é um dos meios de transporte mais utilizados aqui também. São as bicicletas. Olha aí a Praça Municipal de Sales. Que é a igreja principal. Igreja Matriz. Vamos ver aqui como que é a igreja. Paroca São Benedito. Ela está fechada no momento. Então não dá pra gente entrar. Ali é o Coreto. Comércio ao redor aqui da praça. Muito bacana a cidade. Obrigado. Obrigado.